Em Cabo Verde, na cidade da praia, fomos ao encontro do angolano Tio Carlos. O pseudónimo funciona quase como nome de registro, pois é o estigma de um cozinheiro com 40 anos de experiência, o gente da banda. Foi até ao restaurante onde funciona este luandense, que já passou por países como Portugal e Estados Unidos. Veja a reportagem. Em Cabo Verde, na ilha de Santiago, cidade da praia, a tia prepara-se para abrir portas ao público. Tia Irene é o nome do restaurante onde trabalha o tio. Cabo Verde precisava de um restaurante. E eu apostei. Tio Carlos, como é tratado na ilha do Badio, é cozinheiro e a convite dos sobrinhos empreendeu um negócio. Com a faca e o queijo na mão, este mestre da gastronomia tem agora tudo para triunfar. A moamba foi o prato escolhido em dia de reportagem. Vamos fazer uma preparação para a moamba. Claro que não é aquela moamba tradicional, quando nós temos condimentos sobre a terra. De manhã, muito cedo, encontramos essas ervas. Encontramos espinafre no lugar da rama da batata doce. Encontramos espiado, espiado. Mas conseguimos arranjar o possível para que, de facto, se faça uma moamba graduada. Chegou a Portugal em 75 e na Europa deu mostras do seu talento. Representou o país luso em feiras gastronómicas e deu a conhecer a moamba em países como Alemanha e Índia. Tio Carlos esteve também nos Estados Unidos e traz à memória um momento inesquecível em terras do tio Sam. Como é que foi aquela experiência com o ator do Hollywood? Will Smith chegou a dizer-lhe alguma coisa em relação a... É para falar um bacalhau, não é? O meu inglês fraco, mas pronto, conseguimos tocar isso. O mais marcante é eu não ter dado nenhuma gastrite, nenhum mal-estar a um cliente. Por exemplo, sempre tive a sorte de trabalhar com boa qualidade e mantendo, porque isso é uma questão de mantermos o respeito pela profissão que temos, não é? E o cuidado com o cliente do lado lá. Nós não conhecemos, não sei se, de facto, se sou de alguma coisa, se tem algum problema, não sei. Nós temos que apresentar os pratos que deem, que sejam saudáveis. Pronto, diga-se assim. Só que Carlos não gosta de usar calvos nem nada, é? Não, isto aqui está fora de chão. É tudo azeite. Óleo de palma, digo eu. Óleo de palma, alho, cebolinho, beringelas, quiabo. Arnaldo é sobrinho e mentor do projeto e conta ao gente da banda como tudo aconteceu. Conhecendo bem os dotes e as qualidades dele, sempre insisti, apostei que ele viesse cá, a Calverde, que a gente montasse um restaurante com este nível e que marcasse a diferença, apostando na comida de tipo, essencialmente, caseira, cozinha portuguesa, cozinha calverdeana, cozinha angolana. Agora na cidade da praia, para além da gestão do património, o cozinheiro gera também pessoas. Jovens que revelam timidez em falar para a Câmara, mas que na cozinha encaram com destreza as tarefas delegadas. Ser cozinheiro ativo e formador, passou a ser o dia-a-dia de quem anda nestas leads há 40 anos. Eu tive a sorte até de formar alguém de juventude de Angola, estudando de fora, na diáspora, em que dei formação em Portugal, nos meus restaurantes, dei formação e hoje estão, felizmente, parece que estão no auge em Angola. Voltar para Angola é outro dos seus planos. A gente tem que sempre voltar às origens, não é? Permanentemente? Sim, sim. Bravemente lá estarei. O almoço está pronto e chega a hora de servir. Aumenta o número de clientes, aumenta a correria e o fluxo de trabalho. Aquela panela com água ou o quê? Gama com o peixe. Para cozer o peixe. Ainda assim, a equipa de Tio Carlos não deixa a desejar. A gastronomia angolana faz as delícias dos cabo-verdianos. Este foi mais um dia de trabalho bem conseguido. Cresce Angola e a saudade de quem já não pertence à terra. Tirene é muito mais do que um estigma. É também um juramento de fidelidade. Foi uma excelente cozinheira, melhor que eu, melhor que o Tio Carlos nesse aspecto. E que, de facto, serviu a muita gente na diáspora, estudantes em Lisboa, em que angolanos, cabo-verdianos, por lá passaram pela casa da Tirene. Por isso mesmo, mais esta homenagem, não é? Que faz parte da vida de qualquer ser humano fazermos aquilo que estamos. E fazer com gosto e com carinho isso é o que nos leva de facto a levar as coisas em diante, não é? A presença de vocês foi uma causa que nós sentimos, não é? Toda a gente que está fora do seu país há anos, sempre. E troca a gente se volta a encontrar. E brevemente estarei, se calhar, do lado lá. Desculpa mais esta emoção. Um abraço, sim. Com a força. Chegou ao final mais uma edição do Gente da Banda. Já sabe que estas e outras reportagens você volta a ver na nossa página no Facebook e no Youtube pelo canal Nova Angola. Não se esqueça que agora também nos pode ver em direto pela internet através do endereço tpai.tv.live. Foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.